Gameplay de Forespoken, hein? E aguardadíssimo, hypadíssimo. Vamos ver qual que é a boa, rapaz. Rádio alto mesmo. Nossa senhora, tem até surdo aqui. Caralho. Tô velho, né, mano? Recomando de barulho. Ai, esqueci de trobar os peraí. Daydreamer. Cat lover. New Yorker. Em uma noite frutada, sua vida mudou drasticamente. Nossa, rolou, mano. Aquilo foi muito uma apresentação de Instagram, né? Nova Iorquina ama gatos. Ela foi misturamente transportada para a linda maravilhosa, trechosa. Caralho, olha esse cenário, Felipe. Uou. Frey chega com uma brancelete magical, sentiente, inexplicably wrapped em sua mão. Que bonita, hein? Oh, é, sim. Depois descobre que ela pode fazer espelhos poderosos e usar magia para rapidamente atravessar os espaços espalhantes. Nossa, bonito. Athea é populous. Próximo, olha para Frey como sua única esperança por confrontar os tantas. Uma vez benevolentes matriarchs, que agora reivindicam como Madden e Evas. Gosto de um jogo assim, com personalidade, tá ligado? Tem muita personalidade, velho. Opa. through this strange and dangerous land. Sipal! É a quinta série, né? Cépala! Traduziu como Cépala. Eu não sei o que é Cépala. Se o tradutor aí traduziu, ele está traduzindo em inglês. É... Um bichinho. Nesse ponto de frente em Frey's journey, ela está voltando a Sipal das verduras. Tá. Depois de encontrar um pedaço raro de advaha-or. Nas mãos direitos, essa ova pode provar de ser... Cara, que aflição. Que aflição. Por que toda a cena dela andando, ela andando em linha reta? Ela não... Nossa, a gente vai jogando com os dedos assim, velho. Que coisa é essa? Nossa, gente. Que estranho, né? É um jogo tão bonito, mas não tem expressão facial nenhuma nos bonecos, né? São os bonecos falando. Mas tá lindo o jogo. Olha o tênisinho dela, que massa. Que detalhe legal. Caralho, o boneco não tem expressão facial nenhuma. Gente, corta esse trecho. Não coloca isso aqui. Meu Deus. Praia nossa. Outro da segurança de Sephal, a única vida que a Frey vai encontrar são inimigos corruptos, procurando arrupar a sua limba de limba. A espécie de combate de combate faz um trabalho rápido de inimigos low-level. E a sua magia enhança de parkour. Tipo assim, aí como é um inimigo muito low-level, ela só rasga eles, né? É bonito o combate do jogo, a movimentação, tudo isso é muito bonito, né? Ah, tem uma nota. Tem uma nota ali no canto. Mano. A mana é ganhada por elevar, mas ela também pode ser encontrada em pôles brilhantes em torno da Athia. Colocar o suficiente mana, permite a Frey de almoçar novas espelhas. Engraçado, porque pareceu meio que um jogo de ritmo, né? Não pareceu uma pegada meio jogo de ritmo? Mas vamos lá. Com a ajuda da sua companhia de Kuff, Frey pode escalar os belfries para revelar os pontos de interesse antes de continuar sua jornada. Este é o lugar do mapa do Johidi, não é? Você está planejando retirar sua roupa de smith? Pode também, enquanto estamos aqui. Além disso, eu quero saber mais sobre Syla e Johidi Nur. Gente, quem que está falando com ela, primeiro de tudo? Temos aí roda de habilidades, né? Summon Multi-Fires, o Dessummon de várias espadas para proteger atacando os inimigos enquanto você recarrega. Tinha alguém falando com ela e pingou todos os inimigos no mapa. Olha que doideira, um monte de pinguinho roxo na tela. Que doideira, está tudo meio doideira por enquanto, mas vamos ver. Cara, é assustador o quanto que é bonito esse jogo, velho. Olha essa água, mano. Que isso, irmão? Bem, como sempre, parece que nós temos algumas coisas para acertar primeiro. Sim, parece assim. Vamos romper algumas cabeças. E aí E aí E aí Parece que esse é o lugar. Mano, é muito, é muito bonito, tipo muito bonito. Eu tenho medo de ser genérico, isso tá me assustando um pouco, mas a princípio é muito bonito, velho. Caramba, essa coisa é pesquisa. O rio assustador de Odvarha. Rola um lutinhozinho. A voalete. Há muito a encontrar em Athia, então explorando novas locais antes de completar uma quest é sempre valente. Uma variedade de recompensas estão esperando para ser descobrida ou deslocada, incluindo os pontos de experiência, os stats aumentam, bits de lore de Athian e novos gear. Essa coisa só grita, Proud. Por que não tentar? Beleza, aqui a gente tem um pouquinho da tela aí, vida, stamina, defesa, healing, magia roxa, magia vermelha, magia azul, magia verde. Ai, trocar os equipamentos, olha que legal. O que é isso? Cara, eu não sei porque eu tô lembrando muito de Devil May Cry, mas acho que não deve ser o pensamento correto, não tem nada a ver, acho que é esse negócio da nota, a velocidade, eu adoro DMC, tá, então, enfim, é, enfim, seguimos, não sei, tá essa vibe pra você também, pra mim tá. Hum, faz travel também. Cara, bastante elemento de action RPG, né? Este lugar é insano! 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 Este lugar é o momento para o Frey voltar para Sepol e enviar as ferramentas de smith para Joe Heidy. Tudo pronto? O que é isso? O que é isso? Pô, eu queria ver ela lutando com uns bichos gigantes, tá ligado? Ver ela lutando com uns dragãozão pica. Dia 24 de janeiro, hein mano? Começa o ano já com o joguinho aí! Uau! É um gatinho fofinho? Um gatinho? É um gatinho fofinho! É um gatinho fofinho! Esse kit de pré-ordem da Playstation está incrivelmente bonito, tá? Isso eu amei! O colar, as unhas... Animal! Animal! É... Cara, parece potencial! Tem muito! Tá? Eu não sei! Eu fico... Tem alguma coisa, mano! Tem alguma coisa! Vocês sabem que eu hypo tudo! Eu tô... Eu hypo! Gosto! Gosto sim! Quero jogar! Adepts é interessante! Mas tem alguma coisa! Decifra pra mim! Se você também tá com essa punguinha atrás da orelha, manda nos comentários! Eu não sei o que é, mano! A protagonista é linda, né? O personagem é completo, assim, mas a NPC ali me assustou um pouco também! A falta de expressão facial, assim, talvez eles afinem isso até lá! Mas talvez não! Porque eles colocaram no trailer! Se colocou no trailer é porque talvez eles entendam que aquilo ali tá pronto! Mas a boneca fala assim... Aqui está o seu prêmio! Muito obrigado por ter ajudado a vila! Fiquei um pouco assustado! Tá? Confesso! Enfim! Não sei! Quero! Quero! Ah, pode jogar agora! Queria jogar agora! Tô preocupado! Comenta aí o que vocês acharam! Um beijo! Deixe seu like! Se inscreve se você quiser mais! Tchau!